funcionou essa tomada de decisão se o Fortaleza já estava numa situação pra fazer um tal investimento ou foi a busca de um nome desse tamanho pra junto também alavancar trazer receita como é que foi o projeto e pensamento surgiu, vamos trazer o Rogério Ceni pra cá é legal essa história aí, primeiro quando a gente queria que o Zago permanesse subiu e tal o tecido gostava dele, ele quis sair ok, aí eu lembro que eu estava um dia conversando com o Sérgio Papelinho que foi o nosso executivo de futebol por muito tempo já depois que o Zago saiu, pô, quem é que a gente vai chamar, eu digo, cara, eu não quero mesmo isso não vamos pensar em algo diferente aí a gente falou, aí eu falei assim, rapaz Rogério Ceni era bom, né aí ele, Marcelo era ótimo quer que eu ligue pra ele, eu digo, rapaz, não ligue não que eu acho que ele não vai querer vir pra cá não deve ser muito caro não vai querer vir, Rogério você trabalhou na Série A e tá voltando pra Série B aí falamos assim, esqueceu a história aí acontece um determinado dia que o Rogério Ceni vai à Fortaleza o Bosco que foi o reserva do Ceni muito tempo no São Paulo trabalhava com a gente e o Rogério liga Bosco, tô indo em Fortaleza fazer uma palestra e tal, hora de jantar e tal o Bosco, na hora, Ceni e tal o Bosco liga o telefone com o Ceni liga pra gente, rapaz, o Ceni tá vindo pra Fortaleza não quero ir conversar com ele na hora, pô, a gente quer conversar na hora agora o detalhe é que eu tinha recebido uma ligação um dia antes sendo convidado pra ir pra Porto Alegre pra conversar com Paulo Roberto Falcão o rei de Roma pra ver se o que a gente queria é algo diferente aí, pô, marquei passagem tô indo pra conversar Falcão tinha trabalhado no Bahia acho que no esporte também e aí eu não ia conseguir receber o Ceni porque eu tava de passagem marcada e não ia deixar o rei de Roma esperando, né e aí o Girão que tava terminando o mandato dele né, eu já ia assumir pouco depois não, recebo o Rogério aqui aí o Rogério foi pra palestra o Bosco fez o meu campo e eles conversaram e teve ali um match inicial interessante eu em Porto Alegre e a conversa com o Falcão foi excelente um cara de altíssimo nível até hoje a gente mantém uma relação de amizade mas não ia andar né, eu senti que não ia andar assim, financeiramente e tal e aí voltei pro aí Girão, como foi com o Ceni aí não, foi legal ele mostrou interesse assuma agora aí a situação aí eu comecei a ligar pra ele né, Rogério tal, tal foram duas semanas de vai e volta e cada vez que eu ligava pra ele tinha mais informações do Fortaleza é ele assim, opa esse cara tá querendo assim, é ele tá cada vez que eu ligava tinha informação a mais cada vez que eu ligava tinha informação a mais e aí quando tava no final de semana que eu ia assumir na segunda-feira eu liguei pra ele e disse Rogério, eu vou assumir na segunda-feira você me recebe em São Paulo pra eu conversar com você pessoalmente nós já conversamos muito por telefone recebo na minha casa aí assumi na segunda-noite terça de manhã primeiro voo pra São Paulo fui pra casa do Rogério no Morumbi me recebeu na casa dele e mostrou aquela sala que ele tem com todos os troféus dele três Guinness Book mesmo é um fenômeno coisa assim o Brasil tinha que dar mais valor pro Rogério não, aliás ele foi muito importante lá o Rogério, porra tenta campeão o Rogério foi campeão o Diabolo de São Paulo maior ídolo o goleiro artilheiro o cara que mais foi capitão por um time um goleiro que fez 25 gols no ano pelo amor de Deus 25 gols chegou a ser artilheiro do São Paulo na Libertadores o que esse cara fez é grandioso demais grandioso aí sentei lá ele tinha uma lista de perguntas digitada e a gente conversamos pra caramba até música do Fagner nós cantamos e olha que ele é roqueiro ele é roqueiro mas ele é fã do Fagner é o primeiro show que o Rogério foi na vida foi de Raimundo Fagner é mesmo primeiro show que ele foi garoto no Morumbi não foi do Fagner não foi do Fagner e ele virou fã do Fagner nem amigo do Fagner o Fagner é Tos Fortaleza e aí ali a gente saiu um monstro e aí a gente saiu praticamente fechado ali depois foi mais minuto contratual e tal e a ideia era trazer alguém diferente eu lembro bem que a remuneração do Rogério seria sem dúvida alguma maior da série B disparado mas a gente acreditava no peso da marca do nome e do cara que queria vencer meu irmão esse cara ganhou a vida inteira ele é um abcecado por vitória ele quer vencer também como treinador e aí uma das coisas que a gente colocou Rogério é o centenário do clube Rogério você vai montar o time porque o time da série C não pode jogar a série B o número 100 tem muito a ver com você os seus 100 gols então foi um processo de convencimento ali e ele abraçou a ideia e foi e foi muito importante pra gente muito importante quatro títulos autoestima mentalidade vencedora fez todo mundo crescer dentro do clube a nível de trabalho de entrega e eu sou muito grato muito grato mesmo mas teve um período que a torcida queria que demitisse o Rogério quando a gente perdeu o campeonato cearense pro Ceará o Ceará tinha subido da B pra A a gente dá C pra B o time do Ceará tava mais pronto e ganhou o campeonato cearense da gente 90% da torcida demite demite não presta o professor Pardal inventou aprendi de treinador e a gente junto com ele uma coisa importante nessa conversa que eu tive na casa dele entre a lista de perguntas ele dizia assim eu preciso de um ano e a gente falava eu preciso de um ano olha aí e papapá eu preciso de um ano que bom não é e aí quando teve aquela crise eu disse Rogério eu me comprometi com você cara você vai ter o ano aqui você falou pra ele não tem perigo você ajustamos ali alguma coisa ou outra normal de trabalho e aí começou a série B ganhamos do Guarani ganhamos do Boa Esporte ganhamos do CRB o maior título na época 36 das 38 rodadas o Fortaleza liderou na série B e fomos campeões no ano do centenário porque todo mundo só achava que a gente ia ganhar só podia ser campeão no estadual porque nunca nenhum time cearense tinha ganhado a série B e a gente ganhou e foi uma festa uma apoteose a gente chegando no avião depois carro de bombeiros indo pra beira-mar uma coisa linda mas essa história poderia ter sido rompida no meio do caminho porque perdeu o estadual porque houve pressão você fez diferente no normal do Brasil que é demitir todo mundo lembra muito recente do Voivoda aqui em 2022 14 rodadas na lanterna na zona muita gente pediu a demissão pediu sim mas a gente já tinha dado esse exemplo lá com o Rogério cara mas então é outra demissão do futebol brasileiro que é aquilo fez o contrário e o que todo mundo faz e também outra informação que na época como o Caterale disse na abertura o importante de você estar aqui porque a gente está no eixo e aí se olha muito quando está na espuma né Fortaleza é líder todo mundo olha para o Fortaleza opa eu lembro que na época se dizia aqui que o Rogério tinha também tinha dado uma intervenção no CT na parte estrutural sim fato isso ele com vocês total mudou ali estrutura de CT e tudo mais total ele tinha autonomia para isso e assim aí eu volto para aquela fala quando eu falei da diretoria né trabalhe com pessoas melhores do que você o Rogério entende de futebol muito mais do que eu cara sim o cara passou 25 anos dentro dos maiores clubes do mundo ele me pedia aqui o Rogério entendia de tudo o Rogério entendia do processo de logística do processo de alimentação de recuperação de descanso né a gente ia montar o novo refeitório ele dizia olha bota as bandejas assim bota o molho da salada aqui não coloca o azeite já em todas as saladas porque tem jogador que não gosta de azeite então deixa para o cara escolher né bota o azeite do lado eram coisas minas detalhistas mas tudo era para o melhor do clube tudo era para o melhor do jogador para o bem-estar do jogador para o crescimento aí subimos da B aí a gente fez um prédio lá que era para ser a academia só que a gente subiu da B para A ia ter mais dinheiro presidente vamos fazer agora um bloco aqui ao lado aí desenhamos juntos eu ele o arquiteto vamos lá o Rogério foi arquiteto junto vamos lá aqui como é que vai ser o vestiário como é que vai ser a rouparia colada vamos fazer a rouparia chama o roupeiro sexta vem cá como é que você quer sexta é o roupeiro como é que você quer como é que você quer a rouparia aqui não presidente faz assim bota os armários mais altos que eu vou botar os baús aqui embaixo bota x armário porque tem um armário de roupa de frio a gente fazia assim vamos fazer a fisioterapia chama o fisioterapeuta e o Rogério participando de tudo dia de domingo não tinha jogo ele ia ver a obra ele ia ver a obra entendeu para ver como é que estava as coisas funcionando eu tenho que dizer isso porque trabalho trabalho que é o padrão profissional de excelência ele se envolveu ele se envolveu e eu vou ser sempre grato e é uma oportunidade de dizer isso eu faço questão de dizer porque eu vivi com o cara lá tudo aquilo entendeu e ele os arquitetos já gostavam de conversar com ele e tal e foi quando a coisa ficou pronta ele ficou super feliz e logo depois ele saiu a sala dele acho que ele usou uma semana o que a gente foi fazer ele realizou ele realizou tudo que ele queria aí foi quando ele saiu aí ficou é a mesma sala que o Voivoda usa hoje tudo integrado a sala da comissão técnico a sala do análise empenholado com a porta de acesso com televisão e tal tudo a gente foi pensando e depois a gente foi evoluindo e fazendo muita coisa o novo hotel que nós fizemos o gramado uma série de situações que a gente aprendeu sim com ele ali e foi dando sequência da importância de se investir em estrutura de alto nível é coisa espetacular lá e